Olá, a Nossa Música É Assim deste sábado traz Renato Teixeira, que anuncia o seu novo álbum Naturezas, em parceria com Raimundo Fagner. Renato participa do Festival Campão Cultural, na mesma noite do Grupo Acaba, a chama da paz na América do Sul, com participações de Irving Ferreira e do Grupo Camalote de danças folclóricas. O programa traz também a cultura dos sistemas de som, Rocker Sound System, e as canções Quando Você Volta, de Riquiagra, e Sou Vagabundo, de Magno Abreu. Nossa Música É Assim, edição número 351, sábado, das 8 às 9 da manhã, na Rede Educativa TVMS, FM 104, a rádio pra todo mundo ouvindo.